Música Meu nome é Conrado, eu sou um dos desenvolvedores do Thorin, da empresa Sword Tales. Nós estamos aqui no evento Degex e estamos colocando o Thorin à prova aí para as pessoas poderem jogar e ver mais ou menos o que elas estão achando. Já está bem positivo o resultado, né? Música Nós estávamos com uma build muito antiga antes, então nós resolvemos zerar ela, refazer toda a parte visual, um pouco da parte da aventura e resolvemos que tinha que ser feito, né? Nós tínhamos que demolir todo o nosso projeto e começar ele do zero de novo. Então, a gente passou no último ano aí, no último um ano e meio, a gente passou remodelando tudo, todo o escopo do jogo, todos os desafios do jogo e começamos a fazer desde o zero até agora. Nós não estamos com ele concluído ainda, mas temos grande parte, já chegamos em grande parte, principalmente numa parte onde os maiores desafios de produção já foram feitos. Nós lançamos um novo trailer há pouco tempo, né? E esse segundo trailer, nossa segunda build, e as pessoas têm sido muito afetivas quanto ao jogo e muito positivas quanto a ele. Tem gente dizendo já que é o jogo mais esperado do Brasil esse ano indie, né? Um jogo indie, então isso pra nós é ótimo, porque ali a gente trata o jogo com muito carinho, muitos problemas apareceram que a gente teve que passar por cima e trabalhar em cima dele, em cima do jogo, pra que ele chegasse nesse objetivo. Então, o fato de ele ser positivo, a crítica positiva é ótimo pra gente, a gente tá adorando. O fato de ele ser positivo, a gente tá adorando. Acontece, por exemplo. Legenda por Sônia Ruberti